Boa noite, galera! Hoje é quinta-feira, dia 18 de março, e está começando mais um Minuto On. E a Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira a antecipação da vacinação de idosos de 72 a 74 anos contra a Covid-19. O início da imunização estava marcado para começar só na segunda-feira, mas hoje a cidade recebeu mais 5.370 doses, então vai começar a vacinação desse novo grupo já amanhã, na sexta-feira. A imunização será realizada das 9 horas da manhã até uma hora da tarde nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família e também nos postos volantes da FESC na Vila Nery e no estágio Luizão. Lembrando que é importante realizar o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento. Por hoje foi isso, pessoal. Uma boa sexta-feira para todo mundo e se cuidem!